E vai até o dia 22 de setembro a campanha do agasalho nas unidades do Poupa Tempo. A Melissa Alcântara está na unidade em Rio Preto e traz as informações pra gente. Legal lembrar disso agora, né, Mel? Afinal de contas o tempo deu uma esfriadinha já, né? Pois é, Andréia. E a unidade aqui de Rio Preto, olha, é a campeã de arrecadação em todo o estado de São Paulo. Já foram entregues aí mais de 40 mil peças. Eu digo que já foram entregues porque conforme as arrecadações vão chegando, elas já vão sendo destinadas pras pessoas que precisam. E nesse momento, aqui na unidade, já tem cerca aí de 4 mil peças para serem doadas. Dá só uma olhada aqui na caixinha. Tá cheia, tá cheia, mas você aí de casa tá dando uma olhadinha no guarda-roupa, viu? Se tem alguma peça que não usa mais, você pode ter certeza que tem menos roupa aqui do que pessoas precisando. E eu acredito que este seja aí um dos motivos pelos quais o Poupa Tempo realiza esse tipo de campanha, realiza esse tipo de ação. Mas eu vou perguntar pro Jean Joia, ele que é o gerente aqui da unidade de Rio Preto, por que esse trabalho é realizado? Tem muita gente que precisa, muita gente aí que passa dificuldade, que sofre com o frio? Conta um pouquinho pra gente, bom dia. Bom dia. Realmente tem muita gente que precisa. E o Poupa Tempo de São José do Rio Preto, ele todo ano participa junto com o Poupa Tempo, junto com o Fundo Social. E todo ano nós entramos aí 100% nessa campanha, arrecadamos muito, ajudamos muitas instituições cadastradas pelo Fundo Social em Rio Preto. Só esse ano já conseguimos ajudar mais de nove instituições. E que tipo de peças podem ser doadas? As pessoas têm que fazer o que pra trazer essas... elas têm que trazer aqui? Como é que funciona? Perfeito. As peças têm que ser doadas aqui, só trazer, entregar na caixa ou procurar administração pra nós recolher também. E as peças, assim, ela é... nós visamos muito o agasalho, o hidredom, a meia, o gorro. Mas também arrecadamos aí roupas diversas pra poder fazer essas entregas. Sempre em bom estado, vamos lembrar aqui. Perfeito. Sempre em bom estado. Recebemos roupas novas, até com etiquetas, mas visando sempre o bom estado. E pra quem essas doações são entregues? São várias instituições aqui na cidade? Isso. Aqui na cidade já foram oito instituições. Ela tem que ser cadastrada no Fundo Social. E em Mirassol também ajudamos uma instituição cadastrada lá. Porventura, não tem o Poupa Tempo lá ainda, mas logo teremos. Então, ok. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu deixei até uma colinha aqui, Andréia, porque quem não tiver Poupa Tempo na sua cidade, pode fazer aí uma doação por PIX. Vai aparecer aqui o endereço na tela. É doaçõesfusp.gov.br. Voltamos com você. Ótimo, Mel. Então, tem várias formas pra ajudar, né? Obrigada, viu?